O que é que você gosta? Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa. Vá, 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 boda. Vá, 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 vá. Agora, de baixo, de baixo. É só o longo do teu olho. Não vai, não vai. Vamos lá isso, abençoe. Deixa a fita, deixa a fita. Manado, aí é que é. Vai-se embora, amigo, vai-se embora. Vai-se embora antes que eles vagam. Deixa uma conversa, vai-se embora. Vai-se que tem mundo lá, da frente. Vem, foi, não. Acho que não está me falando. Ninguém está falando da minha prima. É, amigo, aí é que é. Ó, amigo. Aí é que é, aí é que é, manado. Que espetacular. Manado, nós já passavam o pau, vamos embora. Vem, é, manado. É, manado. Vem, é, manado. Vem, é, manado. Vem. Vem, é, manado. Vem. Obrigado.